É a nossa primeira vez em Santa Cruz, muito obrigado pela recepção pessoal, muito boa noite também, valeu todo mundo aí que fez o esforço para trazer a gente, valeu geral que está aí a noite, essa noite, muito boa noite, nós somos o Dead Fish e esse é o álbum Labirinto da Memória. Hoje é o dia da evolução, não há ninguém nas ruas, você está sozinho, pronto Pra sujar as mãos Muito antes de dizer, não havia tempo pra agir, esqueci tudo que leu, mas teorias pra cuspir Muitos te atentarão, muitos vão morrer, senta justo pra uma causa, senta outra face pra Bater A urgência está vivo Outra forma de pensar Foi! Mais do que esperar, mais do que dizer, eu preferia te ter no fundo dos teus olhos Se há deuses ou heróis, quantas compras, drogas pra usar, tenta as coisas pra salvar Quer tudo e só algum valor, onde quer que vise, onde quiser, aceita as consequências do que acha que te faz melhor A urgência está vivo Outra forma de agir Desrespeitar Sua conta de dor A urgência está vivo Outra forma Pela de pensar E assumir Outro valor Outro valor Include 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 De novo Eu grito pelo meu país e fingir Os absurdos tão normais onde estou Eu desejei o teu lugar Quis agir da mesma forma Aqui todos são iguais Impunidade usada pra vencer Cobrar com seus votos Sua omissão Legislar ou pedido Não seja tão honesto Ou irá morrer De recitar e aceitar Se eles são apenas réis Não seja o seu quinhão Não suje o corpo deles Normalidade Senso comum Se... 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 Quis agir da mesma forma Aceitar as mãos igual Eu desejei o meu lugar Vou agir da nossa forma Quero coisas mais reais Tente conceber Tente deslumbrar Que é tão igual Vou nos rodear Tudo isso vai mudar Perfeitamente Querendo devorar o mundo Os dentes de leite Não temem a dureza Nem o amado da vida Ficaram as boicadas Elevam os tombos Tenteram a vida com sabor e alegria A fizerem comida Sem mágica E logo abre um sorriso Ai o primeiro tente e de repente Tudo passa a ser definitivo A fragilidade se transforma em medo Pra preservar e recuar Pra preservar e recuar O galo esfarela Ainda servindo para devorar O mundo em pedaços Que uma hora eu incluo E mesmo com sorrisos Os mais escassos Vou digerindo Vitórias e fracassos Éramos nós Os bons de bola Os maiores Os maiores Da nossa área As tardes de sol Na lua de trás A imensa liberdade Que existia Aperta dos dois olhos A testemunhar A fé longe Da igreja Avenida em frente Ao meu quintal Separava a infância Do regime militar Com a cadeira A casa E o futebol Protegia os sonhos De um indomável coração Triblando O pesadelo E observando Os caminhões Levavam as donas gigantes Recém cortadas Camadas antiga Pequenos furtos Mais e mais Constante Para alimentar O milagre econômico Tentando entender O sol ao meu redor Uma transformação Está no ar O povo a crescer Ouvindo sua voz O movimento da cinegraça Avenida em frente ao meu quintal Passavam milagre Passavam milicos Espalhando o mal-estar Fazem conta que tudo é normal Medo e paranoia Silenciam a razão Silenciam a razão A revolta A revezada E a transborda Conhecendo a vida Conhecendo a vida Do outro lado da avenida A história vira um grande conto de terror O medo que afundia Grande parte das famílias Os filhos que um dia a ditadura torturou Foram-se os dias Que o quintal me protegia Além da avenida O mundo mudou Na avenida em frente ao meu quintal Passavam milicos Espalhando o mal-estar Chega a hora de modificar O novo capítulo O novo desafio a enfrentar Sempre lembrar Pra nunca repetir Hoje é dia do rock, né? Importante lembrar disso Dia do rock Rock Rio Pardo Antes que o mundo vire Uma grande novela de facadas fakes Vamos celebrar nós aqui a estrada Vamos celebrar o asfalto Vamos celebrar o asfalto Todo mundo que tem banda, que tem zine Que produz Que pensa diferente Essa se chama asfalto, senhoras e senhores Venham comigo Tchau! 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 Necessário virtual A boca é cada distúrbis Mundo de ideias De vontade e de poder Mais alguns quilômetros E quem vai nos parar Não recebo aviso De quem nunca se arriscou Sentindo as placas Do nosso caminho Corredor Estou nada aqui A sua arte ficou pra trás Não consigo encontrar Descarregarei em ti Tudo em que acredito Mas amanhã eu vou embora Tenho pouco tempo a dividir O pedaço está mais caro É meia volta ao agar E sustentar uma dúzia De taxílios Mas vale quase tudo Pelo motivo Corredor Nada aqui A sua arte ficou pra trás Não consigo encontrar Estacionar aqui E fazer novos amigos Novas histórias sobre a guerra Não tenho costas pra me levantar Tome quatro minutos até frear Os focos dos parar Não falam no cascalho Perguntou pelas notas Estacionar no segredo pra intimidade E fechou nos buracos do asfalto O combustível que nos faz Corre de incontro ao incerto Sem meio de prevenir Se as coisas não dá certo ou errado Ninguém vai nos parar Ninguém vai nos parar A cidade é maior Cidade daqui Todos procuramos Não sei nem quem vai nos encontrar Já todos podem dar Muitas valem Porque não podem dar pular Corredor Nada aqui A sua arte ficou pra trás Não consigo encontrar Descarregarei No mundo em que acredito Mas amanhã eu vou embora Tenho pouco tempo a dividir Eu já tinha O computador E o carro veloz Pra me manter Se trante de mim O outro progresso Sempre zero e fio Esconder em você Meus erros Pensar sim Dizer ou não Quanto mais perto Mais distante do que sou Por mentir Exagerar Essa verdade já não tem Tanto valor De negar O que realmente Dizem que posso acreditar Programar Uma nova linguagem Nem que possa me adequar Sem cores decadentes Sem nenhum arranhão Um brilho nos dentes E um vasinho no ar E não há mais É todo o que vai acontecer Já foi tudo planejado Pensurável proteção Sei que você aceita como eu já aceitei Mais um ano Sem o nosso caos De negar O que realmente Se me posso acreditar Programar Uma nova linguagem Sem ninguém que possa me adequar Perfeitamente o par É todo o que vai acontecer É todo o que vai acontecer É todo o que vai acontecer Música É todo o que vai acontecer A sua mente É todo o que vai acontecer E você pode acreditar O que vai acontecer A pressão de crescer Em crescente hostilidade Nosso jogo de convocações Fragmento de uma identidade Impossível de transmitir Com palavras duras Me deformou, mas me ensinou a revinar Revivei com silêncio Segura indiferença Sem saber que era essa A nossa herança Lembro do teu humor incisivo Um tanto incorreto Futuro coletivo Almoços de domingo Casa cheia Cheia de vida Crescer Em crescente hostilidade Nosso jogo de convocações O crime é uma certeza Desejada Sem chance Pra me despedir Seria muito bom Se pudéssemos nos ver Seria um privilégio Receber conselho de você Hoje Hoje temos a mesma idade Mas agora o pai sou eu Buscando outros conflitos Um caminho novo Pra seguir Em crescente hostilidade Nosso jogo Nosso jogo de convocações O crime é uma certeza Fiquei vencedada Sem chance Pra me despedir Se pudéssemos nos ver Se pudéssemos nos ver Bem ali Feito? Essas chamas estaremos lá Está no nosso álbum Labirinto da memória Para validar a mentira Contada pelo interventor O discurso de ordem A bela Sempre é o novo matador Quando a mídia Chamou o governo de astuto Quase esquecemos Quem criou o SNI Toda a verdade Escancarada Do Rio Centro A retirada Estratégica Do general Eu cantava o hino Nas as letras Em alto e bom som A Montessori Era nossa guia Mas hasteando Este brazão Momorra e paixão Resolveu deixar de ser escravo O fio de volta Tudo o que recebeu Só mais um candido Pra ser crucificado Só mais um trabalho Múnico pra levar Eu cantava o hino E também estava lá Os que matavam Os que morriam Todos prontos pra desaparecer E estrenamos Tanto tempo Pra vida contar a história Muitos séculos e gerações Quanto a dor e sangue Quanto a manipulação Podemos suportar Mais um ano Mais um dia Que o eterno medo Se transforme em força Estaremos lá Só um segundinho Cê quer ficar aqui no palco com a gente Cê quer voltar pros teus parentes Quer ficar aqui? Fica ali com o nosso Rod ali Ó, tá tudo certo Depois ele desce Tô cuidando bem de leitinho dele Muitos corpos Todos os que caem de mão Cancunham Você tem que voar no torrente Enforçados Pese impediram Pese impediram Morreram Compraram 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 Comprar 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 E lutar Comprar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Coerente, atalhos pra buscar o mesmo lugar Quando eu caí e beijei o chão E seus olhos, algum brilho de prazer Atejei por algum tempo E tentar isso foi muito bom pra mim Fui encarar minha verdade De frente pude ver O quanto você apaga e vê Que pode ser muito natural Você é covarde demais Pra entender o quanto é intenso Agora todos os iremos Sentir que o erro é dos outros Você devia apagar E perceber E realmente ver Que existir é muito mais Ainda me sinto super cansado Mas eu sou muito mais forte Já sei o que tá só Estou pronto pra me levantar E caminhar em sua direção Você é covarde demais O quanto é intenso Agora todos os iremos Tire que o erro é dos outros Se você ainda pode me vencer Se você ainda pode me vencer Eu já provei Eu já provei O chão em minha face A dor já faz Partido total Você combate demais Pra entender O quanto é intenso Agora todos os iremos Se seguir o erro é dos outros O tempo Já não me importa mais Pois ainda estou aqui Eu ainda estou aqui Acerte estou aqui Muito perfeitamente, Upa A luta é longa, minha rapaziada A luta é longa Meus correligionários Só vai estar legal Quando tiver legal Pra todo mundo Com comida Saúde Educação de qualidade Com professor bom Que não é atacado Natureza funcionando Aguinha pra geral Amor Carro elétrico Não Essa chama venceremos Senhoras e senhores Nós sabemos O que não foram Se transformar E se traz a lei do Real life Vamos ficar Ao atacador Entorou Como sabia Não nos odiamos Não nos Não nos Fiquei Imaginando O que roubou Nossa inocência Tento descumprir A quem culpar Vamos nos velhos Tentos Tentos Acordados Tendo positivo Na melhor das intenções Veja aí Que tomou tudo Veja eles ainda Acreditando Vejo de lutar Ganhar A poder Tentas divisões Já conseguimos E de tudo O pior que isso Sempre ainda Faz a diferença Sempre imaginando Quem roubou Nossa inocência Tento descobrir A quem culpar Quero acreditar Na melhor Ou na copa Vejo é positivo E nunca desistir Veja as garotas Ainda estão aqui E tanto fogo cansa Veja elas ainda Acreditam Vejo de lutar Ganhar A pragar A pragar A pragar Quero ouvir geral Se não somos iguais O que nos mata É sempre o mesmo Vençamos Se não somos unidos Saibamos o que derrubar Vençamos Se não for por você Que seja pelo teu igual Vençamos Faça por você Faça por todos os dois Faça por ninguém Me tornei Se não for por você 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 Aperte as velas e voltam a gostar Mas o sujo, os pecados amados Os completários do terceiro mundo Sou cerca de nós pra perceber Vitalidade da canha e a satina Nossa velas do terceiro mundo O que o sujo digita-se em meus abraços É o que se deu Minério, violência, especulação Espateria e chapa Preto os altos que morreram Mas não é o que o que é pra imaginar O desultado do terceiro mundo Sou cerca de nós pra se perdoar Faz o ódio e a fome Dos entretos do terceiro mundo Justiça por causa Podemos ver Essa palavra nos pertence e o fardo Nos pertence Pra forte Vida, amor e libertação O desejo incandido Na cabeça do terceiro mundo Tudo isso virá Se pudermos entender Que amar Viver Cantar Não será Em vão Mulheres negras Se um dia Tivéssemos que emitir E se tudo que fizéssemos for sem vão A vida mesmo assim teria uma razão Mantenha-se de pé e esperar E se não fossemos Tontar Estariz aqui E se não pudéssemos mais cantar Nem clamando e comentar E de nem esquecer nosso ideal Vão lutar Agora pra valer Os corpos da vida Nos fazem crescer E não devemos desistir Vamos ver o que é Vão lutar Pó Enough Com Deus, preto Por um ideal Se viver é existir Então será E aí poderemos sonhar com mulheres negras Que apesar de todo sofrimento Se negam a chorar M.S.C. Que você veja que eu sou aquele que você viu na TV O que se faz pensar que sou tão diferente de você Também tenho família e filhos pra criar Sou eu que estou aqui No papel do cabelo do dinheiro Depois do barco eu vou produzir, devo resistir Eu vou culpar, devo produzir, devo resistir Eu vou culpar, devo produzir, devo resistir Com fome, fantase, você não guarda a cor da minha bandeira Pois são eles que estão lá e aqui Sou eu, que não vou pagar, que eu venho me defender Faltos amigos de uma nação Não querem ensinar que é um cidadão Eu vou fumar, que eu vou produzir, que eu vou existir Eu vou fumar, que eu vou produzir, que eu vou existir Eu vou fumar, que eu vou produzir, que eu vou existir E o pardo, um segundinho da sua atenção O movimento dos trabalhadores sem terra Produz comida limpa Não concentra terra Distribui trabalho Preserva a natureza Imagina só Uma região toda produzindo Quanto que valeria um prato de comida no Brasil Que é caro pra caralho hoje Rio Pardo Só vai haver república Uma república mesmo Quando houver uma coisa Reforma agrária, Rio Pardo Muito obrigado A ganância da sua elite já foi demais 524 anos já são demais Vou ocupar, vou produzir, que eu vou existir Vou ocupar, vou produzir, que eu vou existir Vou ocupar, vou produzir, que eu vou resistir Vou ocupar, vou produzir, que eu vou existir Poder ao povo Quero ouvir vocês Vamos lá 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 Eu sei só o fuitos atroz Canqueiros, vendidos e noia Viver no meio do que sobra Diz o aqui não é do amor Redo ele chamando de manhato Que sabe você Amor da iglamurosa Bebe você pode o que quiser A vida é sua E eu quero continuar Somos mais contra todos Somos mais contra todos Vamos vencer Somos mais contra todos Vamos vencer Somos parte do jogo Sem receber Somos mais contra todos Eu e vocês Contra todos Contra todos Todos os antinazes batendo palma Somos mais Somos mais Somos 10, somos 10 Somos 10 Somos 10 Somos 10 São muito accountado Muito obrigado Esse próximo som se chama autonomia E eu quero dizer, nós sobrevivemos Nós todos sobrevivemos a uma pandemia assassina A um governo federal mais assassino ainda E eu espero que a gente esteja se recuperando bem aqui, aqui e aqui Porque nós vamos seguir, porque a luta é para a vida inteira Autonomia, vamos lá na roda aqui, anti-horário, anti-horário aí também Disse que daqui pra frente seguiria só Mas não se perderia nada, busqueu tu algo melhor É a beleza que tem sempre que não se engane Hora de virar as costas e seguir Um dia ia acontecer Sem Deus e sem mestres e sem mãos que aparei O orgulho vem ver Daqui pra frente, sou você Ouça a música que tá assim como vão Tô buscando por autonomia Deixe seu coração Não sinta vergonha, feche os olhos Agora que esteja a mão Deixe seu coração Amém Com o menor que ele não era mais o caminho De estar na comunidade, irá morrer Desde fora, tem de dizer isso, não me diga nada mais E refletar todas as acusações E tatear os gurus Olha a cidade pra manter o sangue que é ter O orgulho sem Deus Deixe pra frente, sou nós Ouça a música que dance como louco Buscando por autonomia Deixe seu coração Não sinta vergonha, feche os olhos Agora que sem a voz Deixe seu coração Amém Nem ano, nem certo Nem bem, nem mal Nem rico, nem pobre Vencedor ou perdedor Humilde ou soberbo Apenas brilhando algo que é só nosso Dentro e fora de moldes Criando outros bichos Ouça a música que dance como louco Buscando por autonomia Deixe seu coração Bater Ouça a vergonha, feche os olhos Agora que sem a mão Deixe seu coração Bater Com liberdade E mais ação Deixe seu coração Bater Com mais um sonho Outra mentira Deixe seu coração Bater Obrigado Deus Por eu ser melódico Daqui pros próximos 40 anos Eu vou morrer de pergunta de taquitel Foda-se Nada parece ser como é Bater Pega-se toda dor Faça-se a razão Que junto vem sua voz Tudo que tentei por ontem Hoje não mais tenta Crer na vida de bom cidadãos Ruas iluminadas Ouçam de paz Nada parece ser como é Bater Pega-se a razão Embaixo dos olhos da escravidão Não repita o que fez ontem Hoje não mais duvida Sofrer com você Viver no lugar De joelhos hesitar Por não te desejar Passos vagos Em direção Desejos Desejos Trai de desejos Por tanto te odia Por todas as contas Por todos os objetos Desejos Esta é a tendência Que quer viver Por mais coerência Mais acerto Muito mais salvo Muito mais coerência Muito mais coerência Muito mais coerência Muito mais coerência Por tanto te odia Sofrer com você Viver no lugar De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos De joelhos Passos vagos Em direção Desejos Desejos Trai de desejos Por tanto te odia E por isso tentar Por isso trabalhar Por isso roubar O mais forte De que seja Você está aqui O Alessina Libre Saúde 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 Muito perfeitamente Muito obrigado pela noite Fiquem bem Tenham uma ótima noite Se cuidem Bom domingo amanhã Façam nada Ou façam alguma coisa Esse são os nossos Dois últimos sons Tchau Até uma próxima Muito obrigado novamente Tchau 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 Se minha vida é maior que nós Se minha vida é maior que nós O que importa Se já tenho vocês a mim Se não podemos entrar juntos e parar Me sentarei sozinho e farei um brinde a vocês Bem-vindo ao clube Selectoro, seja feliz Bem-vindo ao clube É tudo e é agora Toda intensidade que sempre quis Tudo o que quis Tudo o que quis Descer mais uma vez É hora de acordar para vencer E ter o que falar Alguém para mandar Uma vida protegerá Volverá acumular E aí então viver Viver e prosperar Mas nada a pensar Mima se é um peda E assim permanecer E acreditar em status quo É tudo o que penso ser E o som é questionar Sonho médio vai Parte conquistar E todos iremos juntos Nosso homem pra gastar Ter e sempre acreditar Que vive o meio e fim É o que se avalia e ser Um sonho pra você Será uma festa em meio Ao causa As pessoas regras Pagarão Somos os sententos Pelo menos Mas eu não sei Não para a festa O perdiou Pois eu fiz E sempre a sua cor Aperta o campo Seu nosso futuro Pra serviço É os liberais Pra trabalhar Não importa se teus filhos Ou teus educação Eles tem que ter Dinheiro individual Sonho médio vai Parte conquistar Mentalidade de prazer Que o que vai Tenha zelar Valeu Muito obrigado Tamo junto Vamos Amém